Oi, Opantinos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer um desafio, gente, que uma membra do canal, chamada Julia Blocks, me mandou, gente. Quer o desafio aqui? Se caíram ou morrer, bota avatar zoado, gente. E hoje, gente, eu estou aqui nesse hobby, então. Então, toda vez que eu cair ou morrer, eu vou ter que colocar um avatar zoado. E, gente, eu já fiz um desafio, assim, parecido aqui no canal, só que era item zoado, agora é o avatar inteiro, gente. Então, eu estou com medo. Já deixe seu like fantástico, se inscreva aqui no canal e vamos lá começar, né? E eu estou preocupada, porque, assim, eu sou boa em hobbies, eu estou aqui no hobby, né? Mas eu moscou muito, gente. Para quem não sabe o que é moscar, é quando você, assim, faz uma coisa que... Por falta de atenção mesmo, sabe? Então, eu tenho muita chance disso acontecer. Eu estou um pouco com medo. Mas eu separei aqui cada roupa. Vocês não têm ideia. Tem cada roupa aqui zoada, gente. Mas ok. Vamos lá. Esse hobby aqui, ele parece ser bem fácil. Então, eu acho que eu não vou morrer muito. Eu acho que tem que ir nesse, né? Aê, beleza. Ai, gente, eu amo jogar um hobby. É tudo para mim. Então, vamos lá. O que é isso? Parece um vidantão, gente. Hoje eu estou ficando doida, gente. Ok. Momento! Na caixa viajando nas ideias. Tá. O que é isso? Vamos pular aqui. As fases estão bem fáceis. Mas, né? O que é isso? Tem um nobe mandando comprar um rádio. Não quero não, meu filho. Não estou a fim de gastar hoje. Momento! Na caixa polida. Nossa, nós já vamos para o segundo andar. Como assim, gente? Ok. Já estamos aqui no segundo andar. E eu sinto que as coisas vão complicar. Tá, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui, né? Aê. E a minha cara está um pouco bugada. Não sei por que não está aparecendo a minha carinha da minha skin. Mas, ok. A minha cara está um pouco bugada. Vamos lá. E mais uma vez, o nobe fazendo ali a propaganda do rádio dele. Compra aí. Ai, ai. Ok. Vamos aqui. Está fácil, gente. Está fácil. Mas não vou falar muito, né? Porque quando eu falo que está fácil, as coisas se complicam para mim. Do jeito que eu sou. Tá. Até agora eu não morri nenhuma vez. E agora? Será que é no roxo? Não era no... Não acredito que não era no roxo, gente. Ah, não. Então, vamos aqui para a primeira roupa zoada, gente. Aqui, gente. Essa é a minha primeira roupa zoada. E a minha cabeça está bugada, gente. Porque ela não funciona em R6. Mas tudo bem. E eu sou aqui a... Sei lá o que eu sou, gente. Eu já tinha feito um vídeo no TikTok com essa skin. E se você não me segue lá, aproveita para seguir. Que é na Tresha Panda. Com o H no final, hein. Tá. Eu vou só nas brancas. Porque, né? Se eu for na vermelha, eu sinto que eu vou morrer. Ah, não me esqueça de escolher. Eu vou por lá o sistema do jogo. Ladrão! Eu vou por lá o sistema. Não façam isso em casa, gente. Aquelas, né? Tá, ok. Vamos lá aqui de boa. Vamos pular nesses... Sei lá o que que é isso. Gente, essa skin é tudo. Eu amo ela. E agora? Será que é no vermelho? Ah, é no vermelho? Se fosse no marrom, eu ia chorar já. Mas, ok, gente. E eu não posso morrer muito, porque eu tenho poucas roupas salvas. O que que foi isso, Natasha? Eu desusei. Eu derrapei. Eu literalmente derrapei, gente. Vamos para a segunda skin, gente. A segunda skin é muito boa. Vocês vão matar. Calma aí, deixa eu dar reset de novo, que ele demora para atualizar. Eu não quero essa brusinha, jogo. Ok, eu vou ter que ficar com a brusinha, porque o jogo não quer que eu tire minha brusinha, gente. Mas, enfim, vou dar um tour aqui por essa skin linda e maravilhosa. Gostei, hein? Bem, praiana. E eu vou tentar não morrer agora, gente. Porque aquilo ali foi triste. Ok, agora o Nob está divulgando. Gente, o que é isso? 800 robux para um tapete voador. Eu, hein? Não quero, não. Momento! Não é pra chacolô? Ai, que bonitinho esses blocos. Todo colorido. Ai, amei. Eu amo coisas assim que é em tom pastel, gente. Juro, 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 juro. Juro. Eu morri. Ah, não, gente. Não, não acredito que eu morri de novo. Tá, a minha terceira roupa, gente. Tomara que atualize tudo. Ok, essa blusinha está me perseguindo, gente. Eu estou vendo que eu não vou tirar essa blusinha hoje. Mas, ok. Gente, essa aqui é a milionária do Roblox. Ela é muito famosa, sabe? Ela tem muitos Robux. Ela tem 10 milhões de Robux. Como vocês podem ver aqui, ela anda sempre com seus Robux. Sou rica! E ela tem essa cartola super chique. Então, cuidado com ela. E agora? Era no rosa fraca. Não, gente. Mentira. Não, eu jurei porque estava pertinho da outra. Tá, sem enrolação. Vamos botar aqui a outra. Nós já estamos em qual? Acho que a gente já está na terceira, né? Terceira roupa zoada. Mas, ok. E agora? Eu sou um muffin. O que é isso? Eu sou um muffin, gente. Eu amo muffin. Ok, olha a cara desse muffin, gente. Tá, vamos lá. Eu quero ver se eu passo esse andar, gente. Será que a gente consegue passar esse andar nesse vídeo? Eu não sei, mas eu vou conseguir. Tá, beleza. Vou pular aqui. E agora? Não me diz que tem certo também. Aí, vou até dar uma conferida, gente, né? Eu acho que não pode ir nesses. Vou dar uma conferida de novo porque eu estou com medo. É de escolher mesmo, gente. Ainda bem que eu conferi, né? Senão a gente já ia ter que trocar de roupa. Eu acho que é esse de novo. E agora eu acho que é esse de novo. Aê, gente. Beleza. E o Nobis está divulgando aqui agora uma mola. Mas a gente não precisa de mola porque a gente é muffin aventureira. Muffin, muffin, muffin aventureira. Tudo bom, gente? Eu estou doida hoje. Eu não estou muito bem na cabeça, não. Na verdade, eu nunca estou, né? Em que momento que Natasha Panda esteve bem na cabeça? Nenhum. Ok. É disso que eu estou falando quando eu falo que eu mosco, gente. Eu mosco. É por causa disso. Eu fui bem feliz pulando no vermelho. Mas quem disse que... Ah, não, gente. Estou ficando brava com esse jogo já. Estou pistolando. Vamos lá para a próxima, né, gente? A próxima skin é maravilhosa, gente. É divina. Doritos, gente. A doritos de mercado aqui, gente, numa sacola. Ai, ai. E a brusinha, essa brusinha, gente... Ela se apegou em mim, gente. Essa brusinha se apegou em mim. Tanto que eu já vou ter que trocar de roupa. Já vou ter que trocar de roupa. Gente, prazer. Essa aqui é a mais famosa cantora do momento. Muito famosa. Muito famosa mesmo. Então, cuidado com ela. Olha, ela está aqui com o seu óculos de cantora de trap. Ai, ai, galera. Vamos lá, né? Eu nem pude aproveitar a minha skin de Doritos, gente. Eu vou chorar. Ela é tão linda. Ok, vamos lá, gente. E comentem qual é a roupa zoada favorita de vocês até agora. A minha... A minha eu acho que não sei. É uma que eu ainda não usei, gente. Então, se eu morrer ou cair, eu vou colocar ela. Tá, vamos aqui. Essa fase aparenta ser fácil. E hoje eu estou jogando sem shift, gente. Olha que milagre. Milagres acontecem. Porque eu tenho que parar de jogar com shift. Eu mosquei. Eu mosquei de novo, gente. Eu mosquei. Eu achava que eu ia conseguir. Mas eu não consegui. Mas ok. Eu vou colocar a skin que eu falei que é a minha favorita, gente. Porque ela é perfeita. Um prazer. E agora eu reparei que a minha face não está mudando, gente. Estou triste. Porque eu tinha colocado cada carinha engraçada. Na verdade, eu vou salvar todas essas skins que eu estou usando, original. Para vocês verem. Eu vou colocar na tela. Daí vocês vão ver elas originais. Porque aqui esse hobby está meio bugado. Está bugando elas. E eu sou aqui a menina do lixo, gente. Prazer. Ai, ai. Vamos lá. Eu quero terminar esse undar. Onde é que será que termina? Falta pouco, gente. Eu acho que eu consigo. E agora o que é que o Nobby está divulgando? É um jetpack, gente. Eu não quero jetpack de... 400 obuxos. Eu mosquei. Gente, eu sou mosco. Ai, ai, gente. Tá. Eu vou colocar aqui a próxima skin. Que ela é da princesa... A princesa... Como é que eu vou dizer? Princesa evoluída, gente. A princesa das quebradas. Isso aí, gente. Tá. Agora, eu quero ver se eu chego até aquele portal sem morrer. Gente, será que eu consigo? Eu não sei. Vamos lá. Falta pouco. Falta muito pouco. E agora? Será que... Não era aquele. Gente, eu não tenho mais skin zoada. Ou eu tenho... Gente, eu vou colocar uma... Que é de um vídeo aqui do canal. Ela não é tão zoada. Mas ela é bem legal, gente. Então, eu vou colocar ela. Pera aí. Deixa eu dar reset. Que é a do ET, gente. Quem lembra do ET? Cadê meu cabelo? Ah, tá. Quem lembra do ET? Não, gente. Não. Isso aí já é palhaçada. Eu vou passar. Porque só vale uma morte por fazer. Eu esqueci de falar isso. Gente, o ET da corrida no Tower. Quem não viu, vai lá ver, hein? E aqui, chegamos no andar 3, gente. Então, eu vou passar aqui. Gente, conseguimos. Nós passamos o andar inteiro. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico. De se inscrever aqui no canal. Me siga no meu Instagram. É arroba na testa panda oficial. No meu TikTok. É arroba na testa panda com H no final. É isso e até o próximo vídeo. Tchau.